Sabe o que aconteceu num certo 29 de junho, como hoje? Uma grande jogada, que você vai ver agora em ângulos inéditos. Abriu um caminho de vitórias para um certo menino de três corações e para todo o futebol brasileiro. Talvez você não lembre. Dois gols foram de Pelé. Naquela época um menino com apenas 17 anos. Visto nos dias de hoje, quando cada lança é mostrada em 4, 5, inúmeros ângulos diferentes, o lençol no jogador sueco parece vindo de uma outra era. E veio mesmo. E deixa um gostinho de quero mais. Por isso o departamento de arte do jornalismo da TV Globo usou a tecnologia para recriar aquele momento mágico. E assim fica registrado em cores o que é ser um gênio no futebol. Em cinco ângulos. Agora a visão do goleiro. A visão da torcida. E o lance bem de pertinho. Cada detalhe da cena foi estudado. Desde o uniforme até os movimentos em campo. O trabalho levou dois meses para ficar pronto. A gente mostrou a simulação para dois craques daquela seleção de 58. Sensacional, né? Olha lá. Chapelou e botou no canto. Um gol absolutamente normal para um jogador anormal. Em se tratando do Pelé, essas coisas difíceis parecem fáceis, né? Todo mundo trabalhando para ele. O talento dele. O talento rendeu um título que ninguém jamais desbancou. Depois da Copa de 58, ele passou a ser chamado de rei. E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau